A Academia de Arte e Ciências Cinematográficas de Hollywood lançou nesta semana a lista de indicados ao Oscar de 2022, uma das premiações mais famosas do mundo do cinema. E aí, ficou curioso pra saber mais? Então vem comigo! Esse é o Valeflix, eu sou a Malu, e hoje nós vamos falar sobre os indicados à 94ª premiação do Oscar. Durante uma live realizada nesta terça-feira, a Academia divulgou o nome dos concorrentes às 23 categorias do Oscar. O longa Ataque dos Cães foi o mais citado da noite, com 12 indicações, incluindo a de melhor filme. O longa é protagonizado por Benedict Cumberbatch, famoso por sua performance no filme da Marvel, Doutor Estranho. O longa irá contar a história de uma família do faroeste que vive brigando por seu desalinhamento de ideais. O filme está disponível para ser assistido na Netflix. O segundo filme mais indicado da noite foi Duna, que está concorrendo a 10 estatuetas, e assim como Ataque dos Cães, também está concorrendo a melhor filme. Entretanto, o diretor Denis Velenu, idealizador por trás de Duna, não foi indicado ao prêmio de melhor direção, o que chocou grande parte dos entusiastas. O longa está disponível para ser assistido no HBO Max. Belfast, o drama ambientado na década de 60, e Amor, Sublime Amor, o longa dirigido por Steven Spielberg, receberam 7 indicações cada, e estarão concorrendo com mais 6 filmes na categoria de melhor filme. Eles irão concorrer com mais 6 filmes, incluindo Drive My Car. A indicação chocou bastante os entusiastas, já que a academia não costuma indicar filmes internacionais à categoria de melhor filme. Infelizmente, ele ainda não está disponível para ser assistido em nenhuma plataforma de streaming brasileira. Uma das atrizes mais cotadas para concorrer ao prêmio de melhor atriz, com toda certeza, foi Lady Gaga, que protagonizou o filme Casa Gucci, que contava a história da família, que criou a marca de luxo milionário. Entretanto, a cantora foi deixada de lado durante o Oscar desse ano, e Casa Gucci irá concorrer apenas à categoria de maquiagem e cabelo. Kristen Stewart, que estava sendo ignorada pela maior parte das premiações cinematográficas, finalmente alcançou o tão almejado indicação ao prêmio de melhor atriz, com sua performance em Spencer, o filme que irá contar a história da princesa Diana. Ela irá concorrer ao prêmio ao lado de Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz e Nicole Kidman. Em contrapartida, concorrendo à categoria de melhor ator, nós veremos atores já consagrados de Hollywood tentando alcançar a sua primeira estatueta, e também rostos novos que estão tentando conquistar o seu lugar nas telonas. Javier Bardem, Andrew Garfield, Will Smith, Benedict Cumberbatch e Denzel Washington são os nomes que estão concorrendo à categoria. Então é isso, gente. Não esquece de seguir as redes sociais do jornal O Vale e mandar esse vídeo para aquele seu amigo que não perde uma edição do Oscar. Não esquece também de deixar aqui nos comentários para quem está indo à sua torcida para a premiação deste ano. Esse é o Vale Flix, eu sou a Malu. Até semana que vem. Tchau, tchau!